Aplicantes a tosida no Loura e Singrua selecionado o tuíro teste oral da vaga oficial de supervisão eleitoral CNE e o município Manatuto. E a publicação lista a candidatura terça-feira, diretor da Comissão Nacional de Eleição CNE, município Manatuto, Paulino Soares Hateten, recrutamento da oficial de supervisão eleitoral atua apoio à eleição parlamentar Tinane. Paulino Soares explica o processo de recrutamento Jajú e Início Fulano Fevereiro Tinane. No aplicante será ter uma testa escrita e a semana língua. Jajú e Início Fulano Fevereiro Tinane. Se Eleitor da Comissão do R.I.R.I.S. e utiliz そina de convthoseatos, você se sûr cefeta o ritmo nacional, normalmente o Ençoado e Grupo five- imagined. E faze o primeiro entrevista minha, e entrega a lei até o paro. Ija Sorin Cielo, diretor secretariado técnico de administração eleitoral STAE, município Manatuto, Mariano Natalino Soares da Silva, confirma. STAE ralou na identificação da centro-votação Walonulo Resinrua. Na estação, voto Cianolo Resinrito, que responde pela eleição parlamentar Tinané. O plano operacional é uma questão do município do dia, de uma clara justa o nome da estação nacional. Bom dia, vamos lá. Entretanto, Batinane, se não propõe vagas para oficial, supervisão Ramoto Xianu no Ressinrito, onde supervisiona a atividade de campanha no eleição parlamentar. Rússima Natuto, França da Costa Ximenez, para RTTL. Tchau.